Tanto eu quanto a maioria das pessoas sabem que existem mais de 70 espécies em como treinar o seu dragão. E isso fora os jogos, porque se for contar esse número pode chegar a 120 ou até mais. E explicando porque a franquia é muito vasta e cheia de segredos. Afinal, conhecer literalmente todas elas não é fácil, por isso algumas acabam caindo no esquecimento. Não porque foram esquecidas de fato, mas sim porque foram surgindo mais e mais e bom. Acabaram por ter poucas aparições ou até mesmo apareceram uma única vez e sumiram da história. Por isso hoje eu vim trazer uma parte 2, de um vídeo que eu fiz com esse mesmo tema e muitas pessoas pediram uma continuação. Cá estou eu e hoje então eu vou te mostrar os dragões antigos que foram esquecidos e pouca gente se lembra deles. Agora continue comigo e vamos começar! Lembrando rapidinho que o intuito do vídeo é somente listar as espécies que foram se apagando com o tempo. Até porque o termo esquecer é somente pra mostrar que elas acabaram sendo ofuscadas. Mas que até hoje fazem parte da franquia e tiveram uma certa importância. Bom, eu acho que deu pra entender e pra começar eu separei uma espécie que poucas pessoas de fato se lembram. Nada mais nada menos que o Arma Cilada. Essa espécie na minha opinião sempre foi muito interessante até porque o conceito dela lembra bastante os Hiper Arrepiante. O Arma Cilada por incrível que pareça faz parte da história desde o primeiro filme. Podendo ser visto lá no livro de Bork em uma das cenas mais famosas que é quando Soluço tá lendo ele. Após essa aparição misteriosa, pois querendo ou não ninguém sequer tinha visto ele, Sua primeira aparição de fato em tela ocorreu lá no curta-metragem O Livro dos Dragões. Onde tivemos a oportunidade de realmente saber que dragão é esse. Todo seu conjunto visual e de habilidades. Com isso ele ganhou um certo destaque e adivinha? Nunca mais apareceu. Pelo menos não em tela, já que a sua próxima aparição foi na HQ Dragon Vine. Onde um exemplar da espécie já morto pode ser visto preso em uma caverna. Que por sinal pode ser de um titã pelo tamanho que os ossos possuem. No mais, ele também apareceu brevemente em outras HQs, possuindo citações e enfim. O Arma Cilada teve sua mais recente participação na série Os Nove Reinos. Onde pôde ser vista em uma das páginas do Manual do Tom. No mais, a espécie foi incluída nos jogos e resumindo pra vocês. Ele foi visto apenas uma única vez de forma animada. E explicando porque com o tempo foi se tornando uma espécie esquecida. O Garra da Morte teve sua primeira aparição na série Corrida Até o Limite. Onde foi encontrado pelos cavaleiros na ilha de Vanahai. E ficou conhecido por se alimentar de dragões feridos. Onde atacava cruelmente todos em desvantagem. Sendo praticamente o carniceiro desse universo. O mais interessante é que ele sempre anda em banda e respeita o Alpha. Que tem uma cor vermelha e comanda a todos. Essa espécie apareceu num total de duas vezes. Uma na temporada 5 no episódio Procurando por Oswald. E outra na temporada 6 no episódio Guardiões de Vanahai. Mesmo possuindo um papel de vilão. O Garra da Morte teve uma importância somente nesses episódios. Pois depois deles não apareceu em mais nenhum lugar. A não ser nos jogos como Ascensão de Berk no School of Dragons. Na minha opinião o Garra da Morte acabou sendo esquecido por dois motivos. O primeiro porque apareceram apenas pra atrapalhar os cavaleiros. Desse modo não tiveram mais nenhuma outra importância. A não ser de uma grande ameaça. Lembrando que isso não é algo ruim. Mas depois que tiveram essa aparição meio que nunca mais voltaram. Pois só podem ser vistos na ilha de Vanahai. Praticamente foram poucas vezes que esse lugar foi visitado. E explicando porque o Garra da Morte acabou caindo no esquecimento. A próxima espécie é uma das que menos foi comentada em toda a série. Por conta da sua história misteriosa e que ninguém sabe se é real. Ou se de fato é apenas uma história. Lobisgão, o dragão lobisomem, metade lobo, metade humana. Uma criatura bizarra que segundo o Bocão aparece uma vez ao ano pra aterrorizar a ilha de Berk. Todo esse mistério foi descrito como apenas uma lenda. Em uma noite onde o Bocão decidiu contar essa história pros cavaleiros. Depois que o cabeçador afirma ter sido mordido pelo lobisgão. O mais incrível é que ele nunca apareceu de fato e não temos nenhuma imagem de como ele realmente é. Apenas temos fanartes e desenhos que tentam representar. O que mais me intriga é que o semblante dele pode ser encontrado em uma lente do olho de dragão. Dando uma certa pista de que a lenda pode não ser somente uma história. Afinal, o olho de dragão é um artefato antigo e se a espécie tá representada nele é porque alguém já viu. E pelo motivo de nunca ter sido mostrado nem mesmo nos jogos, também acabou se tornando um dragão esquecido. Pra fechar a lista, eu separei a espécie Asa de Sombra. Que teve somente uma aparição na série Corrida Até o Limite. Podendo ser visto no episódio 7 da quarta temporada. O mais curioso e que pouca gente reparou é que o Soluço foi o único cavaleiro que viu essa espécie de perto. Até porque todos que se aproximavam da ilha acabavam sendo pegos pelo Asa de Sombra. Então praticamente ninguém saiu de lá pra contar a história. Só o Soluço que caiu em uma armadilha deles e conseguiu escapar. Apesar de que nessa mesma ilha tem uma base de caçadores e isso refuta essa ideia. Mas não muda o fato de que o Soluço foi sim o único cavaleiro a conhecer o Asa de Sombra. Tanto os pequenos quanto o Asa de Titã. Já que em paralelo a isso, os outros estavam delirando por conta do sol da meia-noite. Bom, como eu falei, essa espécie apareceu em apenas um episódio. Que por sinal foi bem caótico e resultou em uma aventura inesperada. Lembrando que o Asa de Sombra também pode ser visto no jogo Ascensão de Berk. Mesmo que não tenha tanta importância, por assim dizer. Ganhou uma certa relevância pelo conceito que ele tem. Inspirado em um avião bombardeiro onde os indivíduos do bando se prendem ao alfa. E juntos podem bombardear tudo a seu redor. E eu sei que isso é bem interessante, mas não é o suficiente pra aumentar a fama deles. Por esse motivo se tornou uma espécie esquecida e pouco comentada. Apesar de que eu já falei várias vezes sobre ele, toda vez que o Asa de Sombra aparece em algum vídeo. As pessoas acham muito legal, pois como eu falei, ele é um dragão que acabou sendo ofuscado ao decorrer da história. Mas que mesmo assim ganhou um conceito espetacular. Agora comenta aí qual dragão desse vídeo você tinha esquecido, se você lembrou de todos. E escreve também qual é a sua espécie favorita. E não esquece de assistir a parte 1, caso você ainda não tenha assistido. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa parte 2. Se você gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você fica ligado em todas as novidades. Pra quem quiser as minhas redes sociais vão estar na descrição, juntamente com o link da minha loja. Pra você que tem interesse em garantir a camiseta exclusiva aqui no canal. Não esquecendo do link do Seja Membro e o meu servidor no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto